Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e hoje eu vim mostrar pra vocês os cheirinhos que eu gosto de usar pra dormir. Vocês sabem que eu sou a doida do perfume, do body splash, do hidratante, eu sou louca por cheiro. Eu gosto muito de sentir aromas diferentes e usar coisas diferentes e tal. Então eu uso muita coisa, eu tenho muita coisa. E eu trouxe aqui pra vocês alguns produtos que eu gosto de usar pra dormir, que me traz leveza, calmaria, principalmente depois de um dia de trabalho, sabe? Que a gente quer tomar um banho, se deitar na cama e relaxar. Então eu vou mostrar pra vocês agora alguns produtinhos que eu tenho aqui, tá? Pretendo comprar outros pra experimentar e tal, né? Mas esses que eu tenho aqui eu acho que são bem coringas e vocês devem conhecer também. Mas são muito bons e eu pretendo também aqui no meu canal falar um pouquinho mais sobre perfumaria, que é uma coisa que eu gosto. Então, vocês sabem que eu gosto, né? Principalmente quem me acompanha no Instagram, todo dia eu posto perfume que eu uso, hidratante e tal. E eu quero falar um pouquinho aqui no YouTube também sobre isso. Espero que vocês gostem. Vamos lá pros esses produtos que eu gosto de usar à noite, então. Começando com o Boa Noite, tá? Que eu acho que é o meu kitzinho preferido. Eu uso muito ele, ó. Ele tá até acabando esse aqui. Eu tenho um backup porque eu ganhei no meu aniversário um kitzinho do Boa Noite. Então, ainda bem que eu tenho esse backup, né? Eu posso usar ele à vontade. Eu tenho o Body Splash e o hidratante. Esse Body Splash, pessoal, eu ganhei no dia de namorado do ano passado. Então, faz mais de um ano que eu tenho ele e ele tá aqui, ó. E eu uso quase todo dia. Então, vale super a pena porque dura bastante, tá? Essa linha Boa Noite, então, ela é de camomila. Que faz com que a gente se sinta mais calmo e tudo mais. Principalmente aí na hora de dormir. Então, é super gostoso usar, tá? Vale super a pena comprar e usar todo dia. Inclusive, pessoal, eu já usei até durante o dia, não só à noite. Já usei pra trabalhar. Ele é bem gostosinho, bem fraquinho e tal. E vale super a pena. O próximo que eu uso é esse aqui, ó. É da Petúnia, da marca Petúnia. O nome dele é Gi. Eu comprei ele, gente. Quando eu lembro, assim, que foi na fase aí que a gente tava assinando o contrato aqui na nossa casa. Isso faz mais... Não, em agosto vai fazer dois anos que a gente assinou o contrato aqui pra comprar a casa. Então, eu tenho há dois anos isso aqui. E assim, ó. Ele também tem um pouquinho só dentro. Porque eu uso ele bastante. Ele tem cheirinho de bebê. Então, ele tem um cheirinho de neném, tá? E eu gosto de usar ele. Então, o cheiro dele também me remete a esse tempo que a gente começou a procurar casa e tal. Então, ele é muito gostoso. E eu gosto muito dele. E falando sobre perfumaria, pessoal, talvez vocês não saibam, mas perfume e body splash, ele não tem validade, tá? Eu sei que aqui no Brasil tem validade. Eles colocam aqui atrás, ó. Só que ele não tem. Aqui no Brasil existe uma lei que todo produto tem que ter validade. Mas perfume ele não tem, tá? Ele vai ter uma data aqui, mas se passar essa data, não significa que você tenha que jogar o perfume e o body splash fora. Ele realmente vai continuar sendo a mesma coisa, tá? O que faz alterar o produto, tanto o perfume quanto o body splash, é o tempo onde você armazena ele. Se eu deixar ele no sol e na umidade e tal, é claro que ele pode alterar a composição dele dentro. Mas se eu guardar ele, armazenar num lugar legal, dentro do guarda-roupa, num local que não pegue muita luminosidade, ele vai ser conservado ali. Então, a gente não precisa jogar fora o perfume quando ele vencer, porque o perfume não tem validade. Se vocês comprarem perfumes importados, vocês vão ver que ele não vai ter validade. Porque lá fora não existe essa lei que tem que ter validade, tá? Mas aqui no Brasil tem, então todo produto vai ter. Mas se ele vencer, não joguem fora. Vocês podem continuar usando de boa, não tem problema não, tá? Outro produto que eu gosto de usar, que eu tô gostando, que eu comprei há pouco tempo, é esse Muriel. Que é bem gostosinho, cheirinho floral também. Eu só passo pouco porque ele é forte. Então, assim, eu vou dormir, né? Não vou sair, então eu tenho que usar pouquinho. Pessoal, a câmera tá ao contrário, tá ao contrário porque eu tô com a câmera frontal. Eu acho melhor filmar a câmera frontal. Eu uso esse aqui também, que é um florata que eu ganhei no meu aniversário. Eu uso ele pra ir pra escola, que é onde eu trabalho. E eu também uso ele pra dormir, porque ele é super gostosinho. Ele é fraquinho, ele tem um cheiro sutil, assim, muito gostoso. Então, esse body splash, ele é super versátil. Dá de usar pra dormir, pra sair, pra fazer qualquer coisa. Até academia eu já usei ele, ele é bem gostosinho. E aqui eu tenho um kit que eu gosto muito de usar também, que é da Giovanna Baby. Ai, eu adoro esse aqui. Esse aqui tem um cheirinho realmente de veneno. Aqui dentro, ó, eu tenho um hidratante, um sabonete. Sabonete eu não usei, ainda tenho dó de usar. Mas o que eu mais uso é o perfuminho dele, tá? Eu gosto de usar de noite, depois do banho, ó. É um perfuminho pequeno. Ele não tem borrifador, nada. A gente tem que colocar no dedo, né? E atrás da orelha, no pescoço e tal. E ele tem cheirinho de neném. Agora eu vou comprar outro da coleção desse também. Tem uns 4, 5 tipos desse Giovanna Baby. Azul, verde e vermelho também. E eu pretendo comprar pra experimentar. Eu adorei. Esse perfuminho, ele é bem antigo, na verdade, na real. Eu lembro de, na minha infância, ter uma lembrança sobre ele. Não sei se eu tinha, mas eu lembro, eu tenho uma lembrança dele. Tá? Então, uma delícia também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas são as fragrâncias que eu uso durante a noite, depois do banho ou antes de dormir. Tá? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comentem aqui embaixo pra eu fazer mais vídeos sobre perfumaria, sobre os perfumes que eu tenho, ou uma tour sobre as coisas e perfumes que eu tenho. Não tenho tanto, né? Mas tem bastante coisa. E pra quem gosta de ver isso, eu também posso mostrar. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau!